Oi gente, olha só, vou filmar aqui o túnel, passeando pelo Rio de Janeiro Inauguração do túnel Eu vou filmar aqui Tá meio ruim de gravar aqui porque eu não tenho suporte ainda Pra prender aqui, mas tá ficando bom Vou baixar aqui porque tem uma fiscalização ali Mas agora eu vou botar aqui pra poder gravar a pista Aqui é como ficou a pista, vou aumentar no túnel daqui a pouco Aqui ó, tá aumentando no túnel Aqui ó, tá aumentando no túnel Assim tá, já por baixo do nível do mar Tudo cheio d'água aqui Muito comprido Caramba, três quilômetros do túnel Muito comprido, muito comprido Aqui tem uma subidinha, ali tá mais profundo Aqui tá subindo um pouco mais Já tão chegando Vamos ver aonde que vai sair Cortou um caminhão O túnel do prefeito Marcelo Alencar É, legal Se não tiver alguma fiscalização aqui Muito guarda Agora eu vou ter que baixar o celular Porque eu tô sem suporte aqui pra gravar É, saímos aqui na Praça 15 Show Onde é o meu agulhão? É, eu acho O que é o meu agulhão?